E aí está o caminho... Como é que é aquele projeto? Estou vendo o livro. Qual é o nome do projeto? O projeto é... Semeando sobre roda. Trata-se de lançar sementes com estilingue. Que antigamente usava-se para matar passarinho, né? Então agora as sementes são condicionadas em umas bolinhas de argila. Vou pegar aqui para vocês verem. Ele vai filmar a minha mão aqui, ó. Essas bolinhas de argila. Cada uma tem uma semente dentro. De frutíferas e de exóticas. Dentro da mata nativa. Pau jacaré. IP amarelo, IP roxo. Tucaneira. Tucaneira é uma coisa... Uma árvore que já está aí. Praticamente em extinção. Jambolã. Essas árvores que os passarinhos adoram. Então nós estamos lançando agora... A natureza em um lugar que vai brotar. A argila derrete e a semente brota. Então o projeto é... Semeando sobre roda. Nós estamos indo para lá agora. Uma área que está sem brandinho. Bem deserta. E vamos encher de semente lá. Olha lá na frente a maravilha. A serra lá da Montiqueira. Porque lá era tudo coberto com vegetação. Hoje... Devido ao excesso de pastagem. Não tem mais árvores. E está lá. Sofrendo erosão e tudo mais. Erosão provoca isso aqui do lago. Tchau! Esbarracamento. Esbarracamento. Onde fiz estrada, fiz de tudo e nada de te esquecer Onde fiz estrada, fiz de tudo e nada de te esquecer